Seja bem-vindo ao canal Vozes Extraordinárias. Fique ligado em nossos próximos vídeos. Olha que desgraçado, se você veio aqui para me propor qualquer negócio, faço você engolir ele inteiro. Não se ofenda se ele não pode te mandar para o inferno, mas ele é surdo mudo de nascimento. Talvez seja por isso que nos entendemos tão bem. É, foi tudo fechado por advogados. Bom, eu... eu gostaria de trabalhar no seu jardim. Eu sou muito bom como jardineiro. Sala, eu disse para você nunca mais tocar. E sobre Vitor Laszlo em toda a parte, não é um dia fácil de esquecer. Não. Eu lembro de cada detalhe, os alemães de cinzento e você de azul. Então como foi que não viu aquele inferno de explosões à sua volta? Olha que não vem com essa história para mim, não. Nenhuma formiga teria sobrevivido àquela explosão. E o que você esperava, hein? Se um homem é pego no meio de uma explosão atômica, o mínimo que ele pode fazer é tentar morrer. Calma aí, o ônibus já vai chegar. Não vai perder o primeiro dia da sua escola. Claro, a cadeia está cheia de honestos. Já foi falar com o companheiro de cela dele? Escuta, Joe. Acho que vai precisar de um perito para essa captura. Benji, eu já te contei da vez em que ganhei uma arma com o John Lange. Quer dizer, isso não tem nada a ver, não é? É verdade. Por que estamos entrando aqui? Porque é o quarto. Tem serviço de quarto aqui? Desculpe, mas não quero ser imperador. Eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível. Judeus, nativos, pretos e brancos. Olá, querida. Onde você está, hein? Dom, estive tentando ligar para você. Elson, pode me ajudar com essas coisas, por favor? Obrigado. Bem, eu fiquei todo atrapalhado como um coelho da Páscoa. Olá, querida. Ótimo. Um homem que não dá atenção à família nunca será um homem de verdade. Está horroroso. Quero que coma. Quero que descanse bem. E daqui a um mês, este graúdo de Hollywood vai lhe dar. O que você quer. Minha vida está por um fio. Alguém me incriminou em três assassinatos. Se eu não descobrir quem são eles, vão me botar no gelo por um longo tempo. Por que vocês dois não calam a boca? Ora, mas que coisa! Por que eu me zangaria? Meu filho terá um padrinho rico. Me dê seu copo. Qual é o nome do seu navio? Por que pergunte? Porque esta noite eu sonharei com ele. E quero saber o nome certo. O nome do seu navio. Bem, enquanto esperamos que está outra garrafa borbulhante. Garçom? O Parle. Ah, linda pele. Sete-se, descanse um pouco. Vê, Vilma. Achava que ele não ia encontrar trabalho e ficaria socado conosco pra sempre. Ahahahah. É porque não havia sepulturas no Egito que você nos trouxe pra morrer no deserto? Pra onde? Pra afogar no mar? Por quanto tempo o fogo manterá o farol pra trás? Não! Estarão mortos embaixo delas! Cidadãos! Dou as boas-vindas a vocês hoje a estes jogos em nome do seu imperador, o divino Tibério. Nós os dedicamos à glória dele. E à glória de Roma. Bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Eu gostei muito que viessem lá e seriam um dia muito animado. Eu espero que apreciem isso. É, vão apreciar. Agora, por favor, os cupons dourados. É muito tarde para mim, filho. O imperador vai lhe mostrar a verdadeira natureza da força. Ele é o seu senhor agora. Como vão, hein, garotos? Estão bons? Muita confusão por aqui, não é? Estão saindo de férias? Pra onde vocês vão? Vocês não estão vindo, não? Vão viajar? Pra onde você vai, garoto? Há uma cláusula no contrato que claramente especifica que qualquer transmissão sistematizada que indique uma possível origem com inteligência deve ser investigada. A penalidade é o corte total do abono. Nada de dinheiro. Só um minuto, só um minuto. Tudo bem, malandrão? Eu levo você até lá. Mas não vou desembarcar. Tudo bem? Ir até lá não é problema, não. Eu faço contrabando de cigarros de bebida há muito tempo. Crio, porcos. Ele pesa sete quilos e... Quatro cento. É pena perder o prêmio do melhor presunto na próxima feira. Ele está servando muito bem. Uma beleza. É tua lisa. Lá pelos quatro anos de idade, Matilda já havia lido todas as revistas da casa. Certa noite, ela tomou coragem e pediu ao pai uma coisa que ela queria desesperadamente. Estou vivo. A turma de elite. A esta graça especial de demônios do céu conhecidos e temidos por todo o mundo. O piloto, o fuzileiro. Aos homens mais valentes que já existiram. Não há força que possa nos derrotar em combate. Nos negar a vitória. Passa o peixe, por favor. Peixe, excelente ideia, senhorito livre. Eu quero sugerir antes do matrimônio o peixe. Peixe antes do matrimônio. Por favor, passe o cabarão, o frango e a almôndiga. Ah, não sei não. Cobra. Eu não quero perder tempo. Você conhece quase todos os psicopatas da cidade. Fale com eles. Faça o que for preciso para conseguir uma pista desse maníaco. Mas não teria conseguido se o hotel tivesse porta de fundo. Pode estar certo que não sou nenhum mexicano sujo. Minha mãe era uma índia. India Yaqui, meu pai. Meu pai era do Alabama. Por nada. Alguma garota cigana trabalha naquela fábrica? Ah, eu... Eu perdi o meu relógio há dois dias. Para a praça. Maravilhosa. Oi? É, a companhia Milagre, que tem o acompanhante da cozinha, poderá se interessar pelo banheiro amigo. Ah, que bom. Eu canto por eles. Na noite em que eles querem. Eu canto as fábulas das batalhas, dos heróis, das bruxas e das mulheres. Ninguém me aborrece aqui. Montague, eu... Estou um pouco perplexo. Pois não, doutor. Eu estive olhando algum desses históricos aqui e de vez em quando me deparo com um paciente que se porta de uma maneira racional e normal. Se não foi Michael Myers que morreu queimado, então... Muitos jovens serão mortos esta noite. Você viu o homem de máscara? Era ele. Eu quero acreditar em você, mas preciso de provas. Eu não vou parar até descobrir que ele está morto. Este é a porta, Watson. Rápido, rápido. Há corrente de ar. A temperatura é importante. Primeiro, eu tentei uma análise. Do algodão que usei no corpo no necrotério, é claro. Eu estou bem. Esses japoneses traiçoeiros... Escutem, quem quiser combater os cães, que me siga. Vamos! Gottfried. Eu preciso mesmo lhe contar a história do comandante curioso, aquele que comentei com você. Se lembra? Sim, sim. Eu gosto disso. Eu faço cócegas em você, querida. Até o amanhecer lá. Vamos lá. Tiro tudo para longe. E depois, então... Qual é o seu interesse em Ashley na Serrita Melanie? Andou de gracejos com você? Ele a pediu em casamento? Não, nem pedirá. Eu soube dentro do maior segredo por John Wilkes esta tarde que Ashley vai se casar com a Serrita Melanie. Será anunciada amanhã à noite no baile. Queremos que nos ajude a recrutar um soldado muito especial, seu matador favorito aos irmãos. Por que perguntar por quê, quando como é muito mais divertido? Abanje sua arma, você tem 20 segundos para obedecer. Você tem agora 15 segundos para obedecer. Você está violando diretamente o código penal. Ora, quase esquecemos de você aqui, ó. Ah, você comprou um presente. Bem, vejamos. Está muito bonita. Quer colocar na árvore? Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em mundo. Ah! Que tem vida eterna! Calma, 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 querido. Está entre amigos agora. Você pode ficar aqui em nossa vila pelo tempo que você quiser. Que ótimo que os meus pequenos esmorfes se dão tão bem assim. Fazendeiro Popeye e o Fazendeiro Brutus vão competir em várias modalidades e o melhor ganhará a fita azul. A primeira delas é a da melancia mais suculenta. Pesta? Tão, 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 tão. É ele? Eu não vi nada. Bá, 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 bá. E já ouviu o que é que tem debaixo desse pé? Uma marca de pé? Oh, tropeço, meu velho. Você se superou. Você chamuscou muitos tocos de árvores, mas o enchimento de cupins deixou isto aqui terrífico. Querem me passar a travessa de cupins, meu inseto familiar? Não, moleza, me diga, por que o Tiradentes não teve sorte, hein? Oh, muito engraçado. Ha, 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 vamos. Eu não estou me mexendo, só estou olhando e sorrindo. Em outras palavras, eu estou aqui paradinho, moleza. Sua tentativa de salvar seus companheiros foi bastante corajosa, assim como idiotas super amigos. Preparem-se agora para se juntarem a eles para sempre. Eu espero que não para o seu próprio bem. Talvez eu ainda tenha força suficiente para nos aplicar desta chuva, assassino. Estou mesmo me sentindo melhor, como se tivesse saído da linha de montagem. Vai o estelar do limbo. Apenas gemidos ou estamos obtendo alguma informação boa? Existirão mais armas iguais a esta no mundo dela? Eu estou imaginando que um arsenal destas armas poderia revolucionar nossa guerra contra os guardiões. é melhor mesmo. Se alguém pegar a gente, o general vai me dar uma outra coisa destas aqui. Vamos! Acertou. Vou marcar minhas iniciais em você. É, é isso aí. Fuma. Faz você esquecer a fuma. Chave, aquele copo de idiota, não é? Que maravilha, Michael. Michael. Michael, você tem que provar. O equipamento foi difícil de montar e eu perdi muito tempo para chegar a este local ridículo e melodramático. Isto nos guiará, cobra. Pelo menos você fala com respeito. Eu não falaria de outra forma com uma pessoa tão distinta quanto você. Para um ser humano, até que você tem bom senso. Pode ficar. Veja só as novas faces que eu andei preparando, corpo. Esse é um esqueleto. E agora? E aqui está meu grande encerramento. Nada do mundo pode impedir o capitão de encontrar este ouro. Lobo? É claro que eu sou louco. Sou louco por ouro. Como eu gosto dessas horas de lazer. Eu gosto mesmo. Vai embora, dentão. É o meu dia de folga e você só me traz trabalho. Guidel. Sim? Você está eloquente e perspicaz, como sempre. Fez um brinde a você. Eles querem a gente agora. Onde é que eles estão? Estão no barco? Cala, rapaz. Coragem, rapaz. Não vamos desistir agora, não é mesmo? Pegue o seguinte. Ferramentas. Eu já tenho ferramentas. Engrenagens. Eu já peguei. Menina. Não, não peguei a menina. Uniformes. Eu tenho um monte de uniformes. Joao, andou cavando buracos aqui outra vez. Essa lagarta idiota está sempre querendo enterrar esquilos aqui. Armadilha, ora. De onde foi que você tirou essa ideia, menina? Eu acho que passou tempo demais nesse buraco. Bom dia, bela. Bom dia, Messias. Aonde você vai? A livraria. Acabei de ler uma belíssima história. É sobre um pé de feijão, um ogre... Que beleza. Maria Spaghetti. Impressa. Ah, Salani. Boa noite pra você, valioso amigo. Venha. Venha mais perto. Foi demais. Foi perto demais. Aí. Bem-vindo a Acrabá. Então. Precisa de mim. Eu irei levá-lo a Acrabá. Mas antes, eu quero os meus desejos. Gente, gente, ai. Tá rolando uma coisa na televisão de novo. Ai, minha bundinha. Irá selecionar uma criança robô. Tá pensando no que eu tô pensando, hein? Mas a suprema autoridade em malvadeza, eu. O homem raio malvado. Eu exijo que você me liberte desta prisão congelada e imediatamente. Ele deu um coice. Ele está morto. Assim como todo consumidor que usou o nosso produto. Agora, temos um depósito cheio de pastilhas letais que estamos convertendo para o uso em mercados auxiliares. Diga-me, garotinho. Por acaso, essa não é uma nuvem voadora? Quem deu a você, hein? É, isso mesmo. Foi o Mestre Kami que me deu. Não diga. Eu não posso acreditar. A propósito, essa é a sua espada. Eu nunca vi uma igual. Será que eu posso vê-la por um instante? O que foi? Está com medo de mostrar a sua espada? Hã? Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal.